Os índices de criminalidade seguem em queda no Rio Grande do Sul. É o que revela dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. No comparativo do mês de maio de 2019 com maio de 2020, o Estado registrou diminuição de 64% nos roubos a transporte coletivo, 27% nos ataques a banco, 21% nos roubos de veículos e 40% nos latrocínios. Nós temos, desde o início do ano de 2019, experimentado redução dos indicadores de criminalidade. É importante relembrar que nós tivemos o ano de 2019 como o melhor ano da década no tocante à redução de todos os indicadores de criminalidade. E no mês de maio não foi diferente. E tem um acréscimo, isso se acentua um pouco em razão desse momento que nós vivenciamos do distanciamento social, hoje o distanciamento controlado. No caso dos homicídios, o acumulado do ano revela uma queda de quase 7%, de 827 casos em 2019 para 770 este ano. Na comparação dos meses de maio, no entanto, o Estado registrou um aumento dos homicídios, de 145 para 154, 6% a mais. Fomos, mais uma vez, buscar uma explicação nisso. E encontramos nestas vítimas de homicídio, das 154 vítimas, 13 delas são indivíduos que estavam recolhidos ao sistema penitenciário e que foram colocados em liberdade nos últimos dias e acabaram, então, sendo vítima deste crime. O número de feminicídios caiu 45% em maio, de 11 para 6 casos este ano. Porém, no acumulado de 2020, esse crime segue uma tendência de alta. Foram 32 casos entre janeiro e maio de 2019, contra 43 este ano, 34% a mais. Em maio, a Secretaria de Segurança Pública lançou a campanha Rompa o Silêncio, para ampliar a divulgação dos canais de alertas de violência contra a mulher. O objetivo é incentivar a realização das denúncias anônimas, que podem fazer a diferença para salvar vidas. Também foram intensificadas as ações das Patrulhas Maria da Penha, da Brigada Militar, que acompanham de perto mulheres vítimas de violência. Estamos trabalhando junto com as nossas polícias, especialmente, com a polícia civil, nas delegacias especializadas de atendimento à mulher, com a Brigada Militar, com a ampliação das chamadas Patrulhas Maria da Penha. E assim nós vamos intensificando esse trabalho, visando manter essa redução já obtida no mês de maio para os meses subsequentes, para que lá no final do ano nós venhamos a comemorar uma redução no feminicídio no ano todo no Estado do Rio Grande do Sul.